E aí galera do Me Salva, tudo certinho? Então estamos aqui com mais uma aula de química, tabela periódica é o módulo que a gente está trabalhando e agora uns exercícios para poder reforçar um pouquinho o que a gente viu até agora, né? Vamos ver? Considere as seguintes características de um certo elemento químico. Então temos aqui três características. Ele é menos eletronegativo que o átomo de oxigênio, ele possui raio atômico menor que o berílio e ele possui eletroafinidade maior que o boro. Este elemento pode ser um átomo de carbono, enxofre, alumínio, magnésio ou flúor. Puxa vida! Primeira coisa a fazer, certo? Recomendo isolarmos na tabela periódica esses elementos da questão. Então está lá. A questão cita características do oxigênio, do boro, do berílio e coloca como alternativas os átomos em destaque aqui. Pode ser elemento magnésio, pode ser alumínio, pode ser carbono, pode ser enxofre, pode ser flúor. Essas são as posições reais na tabela. Grupo 2, grupos 13, 14, 15, 16, 17, certo? Segundo período, terceiro período. Eles estão exatamente nos lugares da tabela. Vamos analisar um pouquinho característica por característica. É interessante lembrar que o raio é uma característica coringa. Se vocês souberem bem como o raio se comporta, saberão como os outros se comportam também. Então olha lá. Como é que o raio se comporta na tabela periódica? Aumenta com o aumento do número de períodos e aumenta com a diminuição da carga nuclear. Se aumentar a carga, diminui o raio. Se diminuir a carga, aumenta o raio. Certo? Então é assim que ele se comporta na tabela. O raio aumenta quanto mais camadas tiver, mais para baixo. E aumenta quanto menor for o número atômico quando os átomos têm o mesmo número de camadas. Certo? Então vamos lá analisar a questão de novo. Ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então olha lá. Está aqui o oxigênio. Eletronegatividade é o contrário do raio. Então quanto menor for o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade. Neste caso aqui, o flúor é mais eletronegativo. Enquanto que todos os outros, enxofre, carbono, alumínio e magnésio, são menos eletronegativos. Certo? Aqui então a gente só arriscaria o flúor. Com certeza, flúor não é. Porque ele não satisfaz a primeira condição, que é ser menos eletronegativo. O elemento em questão possui raio atômico menor que o berílio. Se o raio atômico é menor que o do berílio, está aqui o berílio. Certo? Para ser menor que ele, não pode ser nenhum elemento que está no terceiro grupo. Concorda? No terceiro período. Então, o magnésio é maior, o alumínio é maior e o enxofre provavelmente é maior. Em função da distância que ele está aqui, ele pode ser pequenininho também. Mas até aqui ficamos na dúvida. Mesmo assim, eliminamos essa dúvida com a última informação. Ele possui eletroafinidade maior que o boro. Se a eletroafinidade é maior que o boro, necessariamente ele tem que ser o átomo de carbono. Porque o enxofre aqui, ele é um átomo pequeno, mas a eletroafinidade dele é maior que a do boro. Então, carbono é a resposta certa. Vamos para a nossa questão lá. Apenas anotar a resposta correta aqui. Carbono é a resposta correta. Certo? Mas notem que a gente tem que analisar sempre. Se pegar uma referência, como o raio, por exemplo, fica mais fácil de analisar a questão. Então, pensa aqui. Questão número 2. Abaixo nós temos o processo de ionização do magnésio. Onde mostra o magnésio, através da primeira energia de ionização, se tornando magnésio mais. Segunda energia de ionização, magnésio 2 mais. Terceira energia de ionização, magnésio 3 mais. Cada energia de ionização representa a energia necessária para perder um elétron. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro elétron. A pergunta é aqui. Associe os valores de energia de ionização abaixo com os representados acima. Então, este valor aqui representa a primeira, a segunda ou a terceira energia de ionização? E este? E este? Para pensar um pouquinho. Pausa o vídeo. E depois volta aqui, que a gente vai analisar a questão. Certo? Pensamos aqui. A energia de ionização, ela vai aumentando. Por quê? Se existe uma certa dificuldade em retirar o primeiro elétron, uma vez que o primeiro elétron for retirado, o átomo ficou menor. Eu vou precisar de mais energia para retirar o segundo. Que por sua vez, vai deixar o átomo menor ainda. Faz com que a eletrosfera se aproxime mais e aumente a força de atração pelo núcleo. Então, para tirar o terceiro elétron vai ser mais difícil ainda. Isso quer dizer que a ordem de energia é crescente. A primeira energia de ionização é o valor menor. A segunda energia de ionização e a terceira energia de ionização. Eles vão aumentando em ordem de crescente. A primeira, o primeiro elétron menos energia. O último elétron necessita de muita energia para ser retirado. Ok? E as últimas questões agora, mais pensando em tabela periódica diretamente, usando a tabela periódica diretamente. Certo? É interessante que vocês tenham na mão a tabela periódica para responder essas perguntas. Indique o metal alcalino que apresenta a maior primeira energia de ionização. Então, vamos nessa. Quem são os metais alcalinos? Elementos do grupo 1. Ok. Para ter a maior energia de ionização, ele tem que ser um átomo grande ou um átomo pequeno? Um átomo pequeno. Então, o raio dele tem que ser pequeno. Lembra que a energia de ionização é inverso ao raio? Raio grande, energia pequena. Energia grande, raio pequeno. Qual é o metal que tem menor raio? O metal acrém tem menor raio? Não é hidrogênio, lembra disso, hein? Lítio é o elemento. Certo? De menor raio é o lítio. Vamos para outra pergunta no mesmo nível? Indique o halogênio que apresenta a menor energia de ionização. Então, de novo. Halogênio. Elementos do grupo 17. Menor energia de ionização. Se é a menor energia, é porque o átomo tem que ser grande. Aqui temos um raio maior. Então, dentre os halogênios, quem tem o maior raio? Elemento. Astato. At. Número atômico 85. Algumas tabelas mais atuais já podem ter o elemento 117. Certo? Aí seria considerado ele. Mas vamos levar o 185 em consideração, deixando o astato. E aqui, para encerrarmos esse assunto, com o metal alcalino terroso de maior eletronegatividade. Alcalino terroso, metal alcalino terroso, grupo 2 na tela periódica. Certo? Então, entre os elementos do grupo 2, quem é o que tem maior eletronegatividade? Lembra de novo. Eletronegatividade é o oposto ao raio. Se ele é maior a eletronegatividade, ele tem que ter um raio menor. Quem é o menor elemento entre os elementos alcalino terroso? Berilho? Então, berilho é a resposta correta. Galera, encerramos o módulo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, peça uma aula diferente aí que a gente está planejando isso. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.